Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje tá bem cheiroso porque nós vamos falar sobre perfume. Isso aí, vamos lá! Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo de perfume. Eu vim falar pra vocês um pouquinho a minha opinião sobre esse perfume que eu comprei pra Ana Luísa. Gente, eu tô aqui na loja e tá um barulho, então ignorem o barulho de fundo, tá? Mas esse perfuminho aqui, gente, ele é da Jequiti, tá? Que é o Reloquite Estilosa. Ele tem um vidrinho bem pequenininho, olha só, é bem fofo. Ó, na minha mão pra vocês verem o tamanho. É bem pequenininho, tem esse rostinho, né, da Reloquite aqui no vidro e tem o líquido rosa bem clarinho. Esse perfume, gente, ele é da linha Infantil, né? Por isso que eu comprei pra Ana Luísa. E o que eu gostei nesse perfume é que ele é prático, né, pra levar pros lugares, é uma miniatura, é pequenininho. E o cheiro dele, gente, é um cheiro doce, tá? Ele tem notas de framboesa, tem coco, tem amêndoa, tem ameixa preta, caramelo. Então ele é um cheirinho bem doce, mas na minha opinião não é aquele cheiro enjoativo, tá? Quando eu passo ele na Ana Luísa eu não sinto que o cheiro é forte ou que tá incomodando. É um cheirinho gostoso, mas eu confesso pra vocês que como a Ana Luísa tem dois aninhos, eu ainda prefiro passar nela aqueles perfuminhos mais de bebê mesmo, sabe? Esse daqui eu recomendo mais pra criancinhas maiores, tipo 3 anos, 4 anos, 5, sabe? De vez em quando eu passo na Ana Lu, porque eu acho o cheiro dele bem gostosinho. Então de vez em quando pra variar eu passo nela, tá? Mas eu acho que ele é mais legal pra criancinhas maiores. Mas ele é um cheirinho doce, ele é descrito como um floral, aliás, um frutal romântico. Então ele é um perfume bem delicado, tá? Pra nossas menininhas aí. Então esse é o novo perfuminho da Ana Luísa, o Hello Kitty. Ele foi um perfume bem baratinho, tá gente? Eu acho que eu paguei R$14,90. Isso mesmo. E ele é bem pequenininho, aqueles de 15ml, tá? A caixinha eu já não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês, porque a Ana Luísa rasgou. Assim que eu comprei, que eu mostrei pra ela, ela rasgou a caixinha. Mas a caixinha é bem bonitinha, é uma caixinha vermelha. E tem dois tipos de fragrância, tá? Desse perfuminho da linha da Hello Kitty, que é da Jiquiti. Tem esse aqui do líquido, gente, a fragrância com o vidrinho amarelo, tá? Meio amareladinho. Então é isso, essa é a resenha, né? Minha opinião sobre essa colônia da Hello Kitty. Eu gostei bastante, como eu falei pra vocês, é um perfume doce. O que eu mais sinto nesse perfume é o caramelo e a framboesa, tá? Então é um perfume doce, mas na minha opinião não é nada enjoativo, nada forte, tá? Pra menininha eu achei ele perfeito, tá bom? Passo só de vez em quando na Ana Luísa, porque como ela ainda tem dois aninhos, eu acho que combina mais um cheirinho mais de bebê. Mas pra variar, eu também passo esse daqui nela, tenho gostado muito. E sem contar que ele é super fofinho, né, gente? Esse vidrinho pequenininho pra deixar em cima da penteadeira, pra deixar com um item de decoração mesmo, porque é muito bonitinho. Pra quem gosta de fazer coleção aí de perfume de miniatura, eu super indico esse daqui da Hello Kitty, tá bom? Então eu gostei bastante, recomendo e espero que vocês também tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? É isso, não deixem de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e de seguir a gente lá no Instagram, que é o Cantinho da Ana Lu. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!